A CERA DA CIÊNCIA A CERA DA CIÊNCIA É O Órgão de Divulgação Científica da Universidade Federal de Ceará, que tem como intuito fomentar nos jovens o amor pela ciência. Temos o prazer de apresentar o segundo volume da coleção Santo de Casa, que homenageia personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da ciência em nosso Estado. Essa coleção divulga o trabalho de homens e mulheres, que merecem nossa admiração por suas realizações na pesquisa científica, na formação de novos talentos e na criação de novas tecnologias. Nesse vídeo iremos conhecer um pouco mais acerca da vida do professor João Lucas Marques Barbosa. De família pobre, seu pai faleceu em 1946, quando o professor João Lucas tinha apenas 3 anos de idade. O professor João Lucas foi, então, educado em sua casa por sua mãe, Dona Aida, uma grande educadora do Estado do Ceará. Em 1962, o professor João Lucas ingressou na primeira turma do curso de bacharelado em matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal de Ceará. Teve como professores, ao longo do seu curso de graduação, os eminentes professores de matemática Elon Lages Lima e Manfredo Perdigão do Carmo. Após o término de sua graduação, vai para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, para cursar o seu doutorado com suporte financeiro dado pelo CNPq. Ao longo de sua vida profissional, o professor João Lucas teve várias colaborações com inúmeros pesquisadores nacionais e internacionais, sendo a mais profícua, realizada com o professor Manfredo Perdigão do Carmo. Além das atividades de ensino e pesquisa, o professor João Lucas destacou-se também pelas atividades administrativas, como presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e presidente da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, FUNCAP. Em reconhecimento a toda uma vida dedicada à matemática, o professor Lucas recebeu a Ordem do Mérito Científico na categoria Grão Clus e hoje é professor emérito da Universidade Federal de Ceará. Para nos ajudar a conhecer um pouco mais acerca da vida do professor João Lucas, temos hoje aqui o professor Jader Anolfo de Moraes, ex-reitor da Universidade Estadual de Ceará, UES, e o professor Gregório Pacelli, professor titular do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ceará. Professor Lucas, seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor nos contasse um pouco da sua infância e de como começa essa paixão pela matemática. Bom, eu vim de uma família muito pobre e minha mãe era professora primária e nós, durante algum tempo, moramos na escola. Minha mãe fez um pedido especial ao secretário de educação, na época, e ele acedeu e nós ocupávamos duas salas de aula da escola para morar lá, porque nós não tínhamos onde morar. Então, você tem uma ideia de que, realmente, a gente era bastante pobre. Depois, nós mudamos para o Montese, que era, naquele tempo, era semi-rural, a região semi-rural do Ceará de Fortaleza, e ficamos morando em uma casa de Itaipa, que foi erigida por meu avô. E eu me lembro muito, porque quem mora em casa de Itaipa sabe bem disso, que todo ano tem que cerrar um pouco as portas, porque a casa vai descendo, ela vai sendo corroída por baixo, ela vai descendo, e as portas começam a não abrir, não é? Ou não fechar. Então, você tem que cerrar as portas para que elas continuem funcionando. O primeiro dinheiro que eu peguei na vida, de fato, foi o dinheiro que eu usei para reformar a minha casa e transformar a minha casa em uma casa de tijolo, que, aliás, ainda está em pé até hoje. E isso eu fiz com o dinheiro que eu ganhei no Banco do Nordeste. E ganhei de uma forma até estranha. Eu entrei no Banco do Nordeste aos 14 anos como menor aprendiz, e o menor aprendiz recebia um saláriozinho, um salário de menor, e eu juntei esse dinheiro ao longo de um ano inteiro, e no fim do ano fui capaz de fazer a casa. Então, isso eu acho que dá um traço bem interessante de como foi a minha infância. Quer dizer, foi uma infância de trabalho. Eu trabalhei desde os 14 anos de idade. Eu não conheci o Lucas nessa fase de infância, não sabia dessa história dele desde criança. Tive conhecimento agora contado por ele. Aí eu mais comecei a entender o porquê do comportamento do Lucas, que eu acompanhei já nessa fase da universidade, na FUNCAP. Então, como ele, apesar de ter galgado boas posições e lidado com problemas bastante difíceis de resolver, às vezes, nos enfrentamentos que ele teve, mas a simplicidade, como ele resolvia tudo, colocando aquela infusão da melhor maneira, sem ter aquela arrogância ou empátia para dizer que eu resolvo de qualquer jeito. Ele sempre mostrava, dentro de uma situação que a gente considerasse até muito difícil, com simplicidade e, para que não dizer, humildade de ação muito grande. Me explica a força de trabalho. Várias pessoas dizem assim, ah, eu gostaria de ter a capacidade de trabalho do professor Lucas. Recordo uma vez, eu estava fazendo seminário e era fim da tarde, ele tinha passado de uma aula resolvendo problemas e eu estava cansado, todo mundo estava cansado e a gente ia ter seminário. E aí eu perguntei, o professor não se cansa não? Ele disse, para matemática eu nunca me canso. Ele disse, muito bem, é uma lição que eu aprendo. Ao longo desse tempo, eu estudei em grupo escolar, depois estudei no colégio Castelo Branco, que paga por um tio meu, que já tinha os filhos lá, então ele acedeu em pagar também para que eu estudasse lá. E lá eu tive bons professores, para Castelo Branco tinham bons professores. Aliás, eu não reclamo dos professores da escola primária, que era pública, acho que eles também eram muito bons. Eu aprendi matemática, o primeiro professor de matemática realmente bom que eu tive, por incrível que pareça, não era uma pessoa formada em matemática. era o Aníbal Craveiro, que esteve, eu acho que ainda, não sei se ele ainda está vivo, mas esteve vivo até há pouco tempo, e que é advogado. Mas talvez por ser advogado, ele era uma pessoa que tinha um bom conhecimento de lógica, e então ele deu um curso sobre polinômios, monômios, polinômios, equações, onde o ênfase era na lógica, não era na solução propriamente de problemas, era no tratamento lógico. E isso me fascinou, porque é alguma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Realmente eu comecei a gostar de matemática, achar uma coisa diferenciada, a partir desse curso que eu fiz com o Aníbal, que foi mais ou menos o que hoje seria a oitava série. O que hoje seria a oitava série. Então é uma, quer dizer, foi uma vida assim. Agora, daí em diante, foi interessante, porque a minha facilidade aparente, pelo menos, era para a física. Eu gostava de estudar física, sentado e deitado numa rede, com o livro, eu ia lendo, aí tinha as questões, eu pensava, resolve assim. Às vezes conseguia fazer de cabeça a solução e tudo. Então eu estava disposto realmente a fazer física. Só que naquela época começaram os cursinhos, e todos os meus colegas diziam que se a gente não entrasse no cursinho, ninguém passava. e eu não tinha dinheiro para entrar em cursinho. Então eu fui fazer o curso mirim, que existia já nessa época, de física. E chegando lá, a secretária me informou que não tinha vaga. O curso de física estava lotado. Aí eu fiquei muito triste. O senhor lembra quem era o professor do curso de física? Não, eu nunca cheguei a falar com o professor de física. Mas eu fiquei triste. Ela notou, ela disse, olha, você não precisa ficar muito triste assim não, porque esse curso tem uma quebra muito alta. Então, esse número de alunos que tem agora, é agora, daqui a pouco, cai para a metade. Então, se você ficar sempre vindo aqui, você vai acabar pegando uma vaga e entrando. Eu falei, ótimo, mas para ficar vindo aqui, ela disse, não, faz assim, entra no curso de matemática, que fica aqui na frente, que tem vaga, que eu sei, aí você vai ficar vindo aqui todo dia, né? E aí, você todo dia passa aqui e fala para mim, que apareceu uma vaga e eu boto assim. Aí eu fiz isso, fui para o curso de matemática. Só que aí não voltei mais. Eu fiquei na matemática, gostei muito da matemática, e tive um acidente de percurso com uma professora, que me, vamos dizer assim, me lançou um desafio muito maior para saber matemática. E isso aí me definiu realmente que eu iria fazer um vestibular para matemática, não para outra coisa. O vestibular naquela época tinha duas etapas, uma escrita e uma oral. Bom, como eu me achava o máximo em Física, eu dei uma lidazinha assim, e fui fazer a prova de Física, certo que ia tirar um 10, né? Naquele ano, tinha havido uma mudança, digamos assim, na maneira de ensinar e estudar, de ensinar Física, né? Que era, tinha se passado de uma Física que era resolução de problemas matemáticos, essencialmente, para uma Física que era resolução de situações físicas, ou entendimento de situações físicas. E isso aí eu não sabia. Então, a prova, veio a prova, e eu me quebrei todinho da prova. Todas as situações físicas, coisa que eu não... não tinha que... uma equação para resolver, você tinha que falar das leis de Newton e tal. E eu fui muito mal, né? Na de matemática, eu tirei 95 em 100. Então, teve uma questão lá que... eu até hoje não entendo porque é que me tiraram o meio ponto. Por 95 em 100. Então, eu fui para a oral com o seguinte problema, se eu tirasse zero em Física, eu estaria fora. E a pessoa que foi me arguir foi o Milton Ferreira. Então, o Milton chegou para mim e disse, doutor, o senhor tirou 95 em matemática? Foi. Mas em Física, o senhor foi muito mal, o senhor tirou zero. Aí, zero foi, doutor, eu disse, eu vou fazer uma pergunta para você, bem simples. Se um burro puxou uma carroça, a força que o burro faz na carroça é a mesma que a carroça faz no burro. como é que se explica que é uma carroça ánima? Aí, eu, hã? Aí, ele disse, fica aí na lousa que eu vou arguir aquele outro. Aí, foi arguir outro. E eu fiquei pensando. Aí, quando ele voltou, ele disse, como é? Eu disse, é, a força que a carroça faz no burro é a mesma que o burro faz na carroça. Eu estou começando a desacreditar que a carroça se mexe. Aí, ele riu. Então, aí, disse, é, não, vamos perguntar outra coisa. Desenha aí um plano inclinado. Eu desenhei um plano inclinado. Coloca aí um corpinho. Eu coloquei. Ele disse, localize para mim aí o peso do corpo. Aí, eu desenhei um vetorzinho lá. Aí, ele disse, agora, localize a reação ao peso do corpo. Aí, eu desenhei um vetor de flechinha. Reação normal. Aí, ele falou, não. De jeito nenhum. Aí, foi, como não? Até se chama reação normal, isso aqui. Aí, ele, pensa aí. Aí, foi para outra. Daqui a pouco, ele voltou. Disse, como é? Aí, eu disse, doutor, doutor, a reação é essa aqui. Eu estudei, é do livro, em todo canto, é essa aqui. Aí, ele disse, não, doutor, a reação normal ao peso do corpo é a força que o corpinho faz na terra. Está no centro da terra. Aí, agora, eu me lasquei mesmo. ele falou, você gosta de eletricidade? Eu digo, gosto. Aí, desenhei um circuito enorme, assim, com uma lâmpada de um lado e uma bateria do outro. Ele falou, essa lâmpada está acesa ou apagada? ele falou, não sei não. Não sei. Ele falou, é, vou fazer o seguinte, você vai fazer o plano inclinado, saber o que era o peso e tal, eu vou lhe dar meio ponto. Como ninguém pode dar nota quebrada, você fica com um, somando com o zero da prova e dividindo por dois, meio ponto. Como não pode ter nota quebrada, você fica com um, com um, você passa. Tchau. Então, eu passei, entrei no vestibular por conta do Milton, a bondade do Milton Ferreira, eu acho. Aí, o que aconteceu depois é que eu fui ser aluno do curso de mecânica do Milton. E eu e o Nilton Teófilo tirávamos simplesmente dez em todas as provas. Dez em tudo. Eu me lembro muito de uma aula que ele deu, que tem um experimento que tem aqui no Ceara, que é uma, uma roda de bicicleta, né? Com um eixo e um lado preso, o outro solto. Aí você roda, 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 solta e ela não cai, né? E, ele, ele desenhou o experimento e pediu que nós dissessemos que ia acontecer. e todo mundo unanimemente disse que a roda caía, né? Aí ele falou, bom, mas vocês não sabem matemática? Por favor, façam os cálculos dessa situação física e tal. Aí eu sentei, pá, 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 fiz os cálculos, aí num certo momento eu parei, aí ele chegou e disse, como é, Lucas? você fez os cálculos? Eu disse, fiz. Ele disse, por que você parou? porque está errado. Aí eu cometi um erro. Aí eu disse, cometei um erro, por quê? Porque aqui está dizendo que não cai, e ela cai. Aí ele falou assim, vai para a lousa e faz os cálculos. Aí eu fui para a lousa, e deixei a lousa. Quando terminei, aí ele disse, e aí? Eu não achei o erro, mas está errado. Aí perguntou aos colegas, os colegas, todo mundo calado e tal. Aí o Nilce Teófilo disse, não, as contas parecem que estão certas. Aí ele mandou aquele rapaz, que nesse tempo, acho que era o primeiro que era Francisco, que cuidava dos laboratórios, da física. Chamou ele, aí ele trouxe a roda de bicicleta, trouxe tudo, aí o doutor Milton montou o experimento em cima da mesa, mandou um rodar, o negócio, aí o bicho não caiu. Aí o negócio, acho que foi mais lendo do mundo. E minhas contas estavam certas. Mas eu, o que aconteceu é que eu que não acreditava no resultado, as minhas contas estavam certas. Bom, então depois disso e mais outros acontecimentos, ele chegou um dia para mim e falou, olha, eu queria te oferecer uma bolsa para você vir aqui para a física. O primeiro ano é igual, você não perde nada, você só se transfere. Aí eu falei, não, doutor Milton, desculpe, não venho mais, porque eu já aceitei uma bolsa que o pessoal da matemática me ofereceu. Então eu vou ficar por lá. mas rapaz, você tem que vir aqui para a física e tal, você e o Newton, Teófilo, são os melhores alunos daqui e tudo. Não, eu já aceitei na matemática, eu vou ficar na matemática. Aí eu fiquei na matemática até hoje. O primeiro curso que eu fiz na graduação de matemática foi o curso de cálculo, como todo mundo faz. E o meu professor de cálculo, na época, foi o professor Elon Lages Lima, que é um geômetro, um sujeito fantástico, um cara que eu conheço que escreve melhor matemática, tem uma quantidade enorme de livros, uma influência brutal sobre a matemática brasileira por conta dos livros que ele escreveu. E ele ficou aqui durante, acho que uns dois anos, uma coisa assim, mas ele só foi meu professor por um mês e depois ele teve que ir embora. A pessoa que o ajudava era o professor Antônio Gervás Colales, que ainda está aqui conosco e que é geômetro. Na época, ele não tinha doutorado de geometria, mas ele já era uma pessoa que gostava de geometria. Então, isso fez com que o curso de cálculo deles tivesse uma, digamos assim, uma... era voltado para a geometria. Em lugar de ser voltado para a física, voltado para outra coisa, ele era voltado para a geometria. alguns anos depois, eu tive como professor em um curso de análise e depois em um curso de geometria diferencial, o professor Manfredo Pérdigão do Carmo, que é o maior geometra brasileiro vivo. E, na época, o Manfredo estava escrevendo o livro dele de geometria, que ficou famoso, já foi publicado em várias línguas. E a primeira versão foi escrita aqui. Nós fomos os... as pessoas... a nossa turma foi, digamos assim, a primeira turma que estudou por esse livro. e ele testou o livro conosco. Por exemplo, o nível dos exercícios foi estabelecido por nós, porque ele dava um monte de exercícios e a gente ia resolver, tinha uns que não saiam de jeito nenhum, aí ele já sabia que tinha que descartar, porque estava muito difícil. Ou a gente achava uns que eram bestas demais, muito fácil, e tirava fora. O Manfredo, então, esse cara era um geômetro, respeitado já naquela época, e fez esse curso maravilhoso com a gente. Então, claro, nós nos apaixonamos pela Dimitria. Na época do mestrado, ele estava aqui. O professor Manfredo. O professor Manfredo. Então, eu fiz o curso de Dimitria Rimaniana com ele. E foi ele que me orientou ao que fazer para fazer o doutorado. para quem escrever, para onde ir, e tudo. Ele realmente achava que eu tinha chance de fazer o doutorado de Dimitria. Mas a paixão pela Dimitria surgiu daí, dos professores que eu tive. O professor Gervasio dizia que eles começaram a estudar matemática num clube, um clube de amador. E eles importavam os livros da França para estudar cálculo. Não tinha nada disso aqui. Eles começaram a estudar. de Dimitria. Assim, quase com um acidente. Esse grupo de pessoas interessadas em cursos de filatalia, só que era matemática. Juntava para estudar matemática e começou esse... Se não fosse essa pessoa que tivesse esse estudo, se não fosse o professor Lucas que tivesse nessa posição que tivesse, ou outra pessoa, como a matemática ou a nossa universidade tinha dado outra guinada, como a gente é diferente. Mas eu me sinto me sinto dizer assim que eu estava na hora certa, no lugar certo. Porque peguei um departamento eu vejo assim que os outros departamentos existem outros departamentos do Nordeste na mesma época que o nosso departamento começou. E eles não tiveram o mesmo desempenho a matemática é uma matemática reconhecidamente boa no Brasil. E eu vejo esse papel do professor Lucas e dos seus colegas também, claro. mas que tomaram para si a responsabilidade de formar, de botar para frente fazer o mestrado com todas as dificuldades havia conflitos. O professor Lucas também me falou uma vez que quem salvou o mestrado foi um aluno que invadiu a sala e ia voltar fechar o mestrado. A maioria estava com muita confusão não sei exatamente o que era e esse aluno representante lá dos estudantes entrou e fez um discurso dizendo que isso era absurdo que tinha gente que dependia disso. E eu me lembro dessa história. Também me lembrava quando eu vi hoje ali na Seara eu tinha falado dessa história do professor daí eu não entendia direito como é que funcionava. Mas nessa sua linha aí às vezes está tudo preparado mas falta o que os americanos chamam de spar gap ou então para nós seria a centelha. A centelha exatamente. Então a centelha é muito importante. Às vezes ela é que inicia todo o processo e a partir daí cabe as novas gerações perseguindo. Exatamente. Eu acho que muita personalidade do professor ele é muito entusiasmado e não se cansa de trabalhar. Esse é o ponto. Eu gosto de pensar na minha família pelo menos em dois tempos. Eu sou filho único. De fato eu tive dois irmãos mais que nasceram mas morreiro ainda um nascedor né e então eu fiquei filho único. Mas a minha mãe criou muitas pessoas e criou como se fossem meus irmãos. Então eu tenho uma prima que foi criada comigo que até hoje é um xodó danado eu e ela a gente se dá muitíssimo bem eu já levei ela para mim em lugar eu resolvi problema para elas enorme ela resolvi problema para mim enorme uma pessoa ótima. Eu tinha uma pessoa mais velha do que eu também era uma prima em grau mais longínquo que essa ajudou a me criar porque ela era mais velha do que eu e a minha mãe levou ela lá para casa e ela porque morreram os dois pais morreram o pai e a mãe e a família tinha muitos filhos aí tiveram que espalhar os filhos pela família e ela coube a minha mãe então ela conviveu comigo casou e tudo ficou até falecer ela já já foi dessa para melhor mais recentemente a minha mãe criou o José e a Giselda que também é uma prima em segundo grau que também minha mãe ajudou a criar e ela ajudou ainda outras pessoas então a minha mãe era assim então ela criou muita gente e aí eu tenho esses irmãos que são bem diferentes de mim e tudo mas que a gente se considera irmão não faz uma festa no Gatichão mas irmão dá pra todo mundo então isso aí é um lado bom eu casei eu tive três filhos maravilhosos todos os três estão com a vida ganha como diz o outro um é físico é professor de física na Universidade de São Paulo o outro é a Polícia Federal fez é perito da Polícia Federal mas está aqui em Fortaleza e o mais novo é funcionário do Google atualmente trabalhando em Nova Eau então não me preocupo com eles é uma coisa maravilhosa fiquei casado praticamente com 40 anos aí a minha mulher morreu de câncer de seio que é a doença do século para as mulheres e dois anos depois eu conheci a Francisca Maria a Francisca Maria tem três filhos também todos mais ou menos da idade dos meus duas mulheres em uma de modo que eu de repente passei de uma família de três para uma família de seis e aí entrei na fase dos netos eu estou com dois netos maravilhosos que eu estou sempre lá pegando eles levando para aqui para lá e agora estão chegando mais dois estão chegando mais dois então eu acredito que no próximo ano deve vir mais dois ou três então eu vou ficar com a família bastante grande bom sobre essa parte da vida do Lucas eu conheci a primeira esposa dele e a primeira esposa dele me impressionou muito Lucas porque eu não conhecia o S eu conheci o S depois que eu saí me aposentei na UFC e por coincidência a professora que estava à frente de todo o programa de pós-graduação naquela época na UES era esposa dele agora ela era determinada inteligente corajosa corajosa mesmo enfrentava situações extremamente difíceis e conseguiu não somente aquela que estava começando no ambiente da geografia mas ela não entender uma visão que eu tive naquela época foi que foi realmente ela o motor de toda aquela a vontade a disposição a energia e criou realmente a pós-graduação e a pós-graduação da UES funcionou bastante lembro muito bem da professora Cira que gostava muito de mim me chamava que era o peixinho do professor Lucas ele tinha essa gira nessa época era o preferido o que você disse exatamente a professora Cira era muito muito valente muito trabalhadora e sem dúvida muito inteligente e acreditava eu gostava muito de conversar com ela eu gostava muito de conversar e depois desse tempo a gente conviveu muito a gente ia para as festas aos jantares que tinha os amigos sempre era convidado eu tinha muito um contato muito bem é verdade o professor era uma pessoa de casa mesmo de família não é isso pessoal é verdade as pessoas me perguntavam assim ah os seus filhos não tem problema com matemática porque você ensina eles então não tem nem graça eu falei não falso eu nunca dei aula para os meus filhos de matemática ou de qualquer coisa aliás eu dei uma para todos os três eu dei a mesma aula e essa aula é interessante esse fato ocorreu sempre quando eles chegaram em casa e disseram assim amanhã tem uma prova muito difícil aí eu disse é de que? de matemática como difícil? é difícil até a professora diz que é difícil aí a professora diz que é difícil mas não é não é fácil aí eu sentava com eles e ali ia mostrar que realmente matemática não é difícil matemática tem muita lógica então o que é lógico não é difícil você pode deduzir você não tem que gravar nada você tem simplesmente que trabalhar a partir de alguns conceitos e tudo e aí eu trabalhei com eles numa tarde cada um deles separadamente e foi a última vez e daí em diante eles foram sozinhos até hoje então é uma então eu não sei os que estão vindo aí como é que vão ser esses netos se eles vão gostar realmente de matemática de geometria de física de que é que vai ser mas os meus filhos foram cada um para um lado um pouco diferente um pouco diferente a minha mulher se reclamava quer dizer que eles tinham tudo para exatas um foi para física o que está hoje na Polícia Federal de fato quase fez o doutorado em Engenharia Elétrica e o outro é computação o negócio do Google é computação então é tudo exato e a minha mulher era socióloga então ela queria muito que um dos filhos fosse para a área de humano mas eu não tenho culpa eu nunca puxei eles para canto nenhum eles vão porque eles gostam e aí deu certo até a minha entrada na universidade realmente eu nunca tive participação política nenhuma bom, então eu entrei na universidade em um dia no dia seguinte foi declarada a greve de um terço onde os estudantes estavam reivindicando terem um terço de participação em todos os órgãos da universidade nós não sabemos nem o que era essa história de greve então os os representantes do DCE foram falar conosco na faculdade nesse tempo era curso de matemática fazia parte da faculdade filosofia, ciências e letras então nós recebemos o pessoal do DCE o pessoal do DCE disse que era para não assistir aula estarmos todos em greve era para realizar apenas atividades de greve e nós disse tá bom eles foram embora aí a questão que se colocou foi a seguinte o que é atividade de greve aí ficamos para lá para cá aí resolvesse que uma boa coisa que a gente podia fazer já que não íamos fazer não íamos participar das aulas era nós fazermos um sarau então arranjamos som colocamos lá daí foi todo mundo dançar todo mundo dançar quando foi de tardezinha chegou o pessoal do DCE é quando viu aquilo não é isso praticamente nós entramos num curso daí em diante sobre marxismo sobre o que é que a esquerda estava pensando no Brasil naquela época um negócio pesado tudo isso é pré 64 é pré 64 nós ficamos estudando deu um trabalho danado a gente estudou quase mais do que se estivesse fazendo os cursos porque era uma novidade para a gente então a gente passou acho que praticamente seis meses estudando isso aí com seis meses a gente já estava nativa quente participando das assembleias então aí a coisa foi até a greve terminar a greve foi não foi um sucesso total mas foi sucesso até hoje os estudantes tem participação efetiva nos órgãos colegiados não de um terço mas tem alguma participação e e a coisa foi bom então com isso nós nos convencemos que nós temos que ter um diretório acadêmico criou-se um diretório acadêmico a na faculdade eu não me lembro quem foi o escolhido nesse tempo de presidente do diretório acadêmico porque logo em seguida houve a separação dos institutos básicos e da faculdade o o Milton Ferreira na física o 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 primeiro que deveria ir para os institutos ia para a faculdade e da faculdade era que passava para os institutos. Passava uma fatia mínima, não dava para manter a pesquisa nos institutos com o dinheiro que estava vindo. Então foi algumas semanas, eu acho, de debate intenso. No final, o Conselho Universitário aqueceu e os institutos se separaram totalmente da faculdade, pelas licenciais e letras, e levaram os cursos e passaram a receber o dinheiro direto, que era o que eles queriam. Bom, ao fazer isso, então, os institutos ganharam autonomia e passaram a ser órgãos da universidade que faziam ensino e, portanto, tinham que ter diretório acadêmico. Então, não um agora, mas três diretórios acadêmicos, na matemática, na física e na química. Então, foi escolhida a primeira diretoria, o diretório acadêmico da matemática. E eu fui escolhido para ser tesoureiro. Motivo é que eu tinha trabalhado no Banco do Nordeste, então, tinha que ser o cara mais adequado para ser tesoureiro. Bom, eu fiquei, então, como tesoureiro, acho que um ou dois anos, depois fui vice-presidente, depois fui presidente, e cheguei a ser candidato a presidente do DCR. A minha candidatura a presidente do DCR foi em 1964, mais ou menos um mês antes do golpe militar. Não era uma boa época para ser... Um mês antes do golpe militar. Então, estava todo mundo numa empolgação, porque essa ia ser a Revolução Brasileira, nós íamos pintar e bordar e modificar o país todo, aquele negócio. Em 1964, de fato, quando houve o golpe militar, eu estava num congresso em Minas Gerais, um congresso de AP em Minas Gerais, e essa... Quando nós soubemos a notícia que estava havendo o golpe militar, todo mundo se despeçou, cada um foi para eu... Arranjar um transporte para voltar para casa, se possível, pelos caminhos mais diferentes possíveis, e eu voltei para o Brasília. Mas, em Brasília, eu encontrei no aeroporto um repórter que me conhecia. Então, o cara botou o microfone e falou assim... Você poderia dar sua... Dizer o que você acha dessa... O que está acontecendo no Brasil neste momento? Isso é um golpe de direita, são os militares safados. Isso em barra da barra, falei cinco minutos ali. O suficiente para ser preso. Mas eu tive sorte que lá em Brasília ninguém ouviu. E eu vim embora para o Rio, cheguei no Rio, tinha tanque na rua, aquela confusão, fui para Recife. Eu sei que eu cheguei em Fortaleza quase um mês depois. E aí, quando eu encontrei as primeiras pessoas, vieram me dizer assim... Rapaz, todo mundo ouviu aquela tua entrevista aqui. Falei, você está brincando. Ouviu. Aí, um deles disse... Datária, a tua mãe ouviu. Aí, eu fui para casa. Eu não tinha chance de chegar nisso aqui em casa. A minha mãe disse... Tenho algumas coisas para lhe dizer. Eu lhe digo, minha mãe. A primeira é que eu peguei todos aqueles livros que você tem aí... E dei um destino para eles, para que eles ficarem aqui, você vai ter problema. Mas dá para recuperar o livro? Não, dá. Mas não recupere agora, não. Tá bom. A segunda é a seguinte... Você... Deu um jeito de ficar vivo. Porque se você morrer, acabou tudo. Se você não morrer, não interessa o que acontecer com você. Você pode ser preso. Você pode ser torturado. Você pode perder seu emprego. Perder tudo. Mas daqui a alguns anos, você vai recuperar tudo o que você perdeu. Tá certo? Todas as promoções que você deixou de virar lhe serão dadas. E no final, você nunca vai perder dinheiro nenhum. Só não, meu irmão. Aí eu achei aquilo uma coisa meio sem pé nem cabeça. Anos depois, eu pensando, a minha mãe era uma pessoa lúcida demais, porque foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. As pessoas que ficaram vivas, foram para a França, foram não sei para onde, não sei o que e tal, perderam o, como é que a gente chama, foram postos para fora da universidade, aquele negócio. Aí, de repente, puderam voltar, puderam ter de volta seus empregos, receberam os atrasados, todas as promoções, e tudo mais, não foi? Foi exatamente isso. O que ela tinha dito que ia acontecer, aconteceu. Bom, a FUNCAP, a ideia da FUNCAP, a ideia de criar uma FAP aqui no Estado do Ceará, ela foi trabalhada por um grupo bem mais amplo, que incluía gente da Física, gente da Matemática, gente de vários departamentos, mas com uma nítida conotação de esquerda. Era um trabalho que estava sendo feito de esquerda. E o nosso governo não era de esquerda, então, a coisa não andava. Teve várias reuniões, e não andava de jeito nenhum. Bom, o Paulo Petrola, que já faleceu, era reitor... Só para situar, o processo de discussão começa durante o governo Tasso e estende-se até o governo Ciro Gomes. Isso. Exatamente. Aí o... Paulo Petrola, era reitor da UES, nesse tempo, e ele me chamou e disse, olha, esse negócio da FUNCAP é uma coisa que a gente tem que dar um jeito de resolver, tem que se criar. mas o processo que está sendo, vamos dizer, instituído aí fora, não dá certo. O governo não quer nem ouvir falar. Então, nós temos que fazer isso de outra maneira, uma maneira que realmente penetre o governo. E aí nós discutimos um pouco, no final, criamos uma ideia, trabalhamos uma ideia, que foi a de fazer um seminário, um seminário em torno da questão de ciência e tecnologia no Estado do Ceará. E esse seminário foi realizado na UES. Nós convidávamos os colegas para ir lá, falava, você falava para todo mundo da sua área de pesquisa. E aí todo mundo, vamos dizer assim, aprendia um pouco, não aprendia em profundidade, mas aprendia um pouco, ficava sabendo o que estava acontecendo, e foi nos dando aquele sentimento de que realmente tinha muita coisa, ciência, que estava sendo feita no Estado do Ceará. E em lugares que você nem pensava. Isso se trabalhou, acho que praticamente um ano. de vez em quando a gente convidava para participar do evento um político, uma pessoa da área política que vinha, sentava, ouvia, aí via os debates, via tudo. E, particularmente, nós trouxemos o Augusto, que nesse tempo estava como secretário, se não me engano, de cultura. o Augusto era uma pessoa muito conhecida, porque ele tinha sido de... ele era de esquerda, ele tinha sido na época de estudante, tinha sido... não me lembro se era PC do B, ou PC... PCzão. E ele veio e participou com a gente e ficou encantado com a ideia. E ele tinha um prestígio enorme junto ao governo. Então, foi através dele que a ideia da Funcap chegou ao governo, não é? E, mais a presença do Paulo, que, sendo reitor, era, de certo modo, também do governo, e a gente fez, então, esse, digamos assim, a gente pressionou o governo num flanco que ele não estava esperando. E aí, como resultado, saiu a criação, realmente, da Fundação, e saiu a criação da Fundação da maneira que a gente queria, com 2%, mais atrás, com 3% da arrecadação do Estado, não é? 2% da arrecadação do Estado. Então, foi ótimo. Por conta de eu estar organizando esse seminário, aí eu fui quindado a ser o candidato natural à presidência. Se eu não tivesse nisso, eu não teria sido. e aí eu fui ser presidente da Funcap, criar a Funcap desde o zero, desde arranjar funcionários, prédios e tudo mais, sistema de computação, estatuto, estatuto, regimento, até realmente deixar ela funcionar. Então, foi um trabalho, assim, que eu acho que foi um trabalho político, mas não foi um trabalho no sentido de política partidária, foi um trabalho de política científica muito sério que a gente fez e que deu certo. A Funcap, desde o início, a ideia da Funcap era realmente quando a Funcap iniciou, se tinha uma ideia de que já tinha CNPq, já tinha CAPES que favorecia a comunidade científica, principalmente aquela comunidade mais bem qualificada. Claro, você participa, nós somos pesquisadores da universidade, a gente sabe para conseguir qualquer recurso, com os trabalhos publicados feitos naquele período, o que é que está fazendo, é uma coisa que vem de acordo com a produção científica, quem está na área sabe, e esse é o entretanto. Com isso, se veio a ideia do Lucas, naquela época, pelo menos que eu captei, não seria somente pegar a massa que tivesse mesmo já com muitas publicações, mas sim um processo de inclusão, porque sem isso não cresceria na visão. O Lucas tinha tudo para ficar dirigindo alguma coisa, se fosse outro professor, para a universidade federal, porque era melhor mesmo, é a melhor ainda, tem, tem, todos, tem muitos pesquisadores de arquivismo, alguns do CIMPQ, todos os pesquisadores, e a OES quase que não tinha. Mas, se não fosse, resumindo, se não fosse a existência da Funcap, a OES não seguiria o que é hoje. A OES hoje tem corpo bem qualificado, isso se deve também ao pessoal da OES que nessa idade foi para lá já maduro e tentando fazer crescer também. Mas, se não tivesse a consciência de que deveria haver inclusão para crescer, não teria crescido. Esse é um ponto crucial que o Vida da Funcap na época. E o Lucas foi por esse caminho. Foi por esse caminho, deu todo o apoio, dentro do julgamento necessário. Não era favorecimento, não merecia e entrava, não é isso. Mas, não era porque se tinha um plano bem elaborado, não era porque não tivesse alguns trabalhos, não tivesse alguns trabalhos menos do que o outro, queria ficar para trás. Se fosse assim, não precisaria nunca. então esse foi um ponto muito interessante que eu vi. Bom, eu fui indicado para a Academia de Baseia de Ciências pelo professor Elon e eu fui lá e tem uma salindade linda, muito bonita, mesmo, e eles leem o seu currículo. ou pelo menos eles leiam um currículo que é apresentado pela pessoa que lhe propôs, que propôs o seu nome. Então, o meu currículo tinha só um trabalho, que era o trabalho da estabilidade de inversões no R13. E eu, eu fui um dos primeiros, Barbosa, então fui um dos primeiros e depois começou a outras pessoas serem apresentadas e eu me lembro muito que teve uma da biologia que eles levaram mais ou menos uns dez minutos lendo todos os trabalhos que estavam suportando a indicação dela. e eu fiquei impressionado. Aí, depois, a solenidade, então teve um coquetel, aí eu fui lá falar com ela e disse, ela, eu estou até com vergonha porque, rapaz, eu tenho muitos mais trabalhos e você botou só um trabalho, aí, aquela senhora pôs dez minutos lendo os trabalhos dela e o meu só apresentou um. Aí, falou, ah, aquele seu trabalho vale mais do que todos os dela. eu, como é? É, aquele seu trabalho vale muito mais do que todos os trabalhos que leram daquela senhora lá. E eu fiquei impressionado porque ele realmente leva em conta a qualidade, não é nem a revista em que foi publicada, é a qualidade do trabalho. A pessoa que propõe o seu nome tem que realmente dar um testemunho no detalhe do que realmente das razões realmente pela qual eles estão indicando o seu nome. Então, eu estou, eu entrei na academia primeiro, nesse tempo tinha dois níveis, tinha o nível júnior e depois é que tinha o nível titular, eu entrei com o nível júnior. Depois de alguns anos eu fui me dado a titular. Nota que eu tenho dois, dois títulos na academia, de fato. Hoje em dia eles não têm mais esse nível júnior. Eles criaram um outro nível que são para jovens e a pessoa só pode ficar cinco anos. Cinco anos ele sai e se espera que ele possa se candidatar para ser membro titular. Então, é isso aí. A academia realmente é uma coisa muito importante para mim, foi uma coisa muito importante, é uma coisa muito importante e por conta dela eu fui depois indicado para a TWAS que é a Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento que reúne países essencialmente do hemisfério sul porque é onde tem os países em desenvolvimento. E eu estou na Academia de Ciências da TWAS já faz algum tempo também. E participei da criação aqui local da Acesse que é a Academia de Ciências a Academia Cearense de Ciências que o Jada atualmente é o presidente e estou na academia desde que ela foi criada estamos tentando levantar a academia colocar ela num nível bem bom mesmo. Eu acho que a matemática é uma coisa que tem uma beleza intrínseca incrível. Eu tenho um teorema que é mencionado aqui rapidamente é um teorema sobre estabilidade de imersões mínimas que é eu acho que ele ficou famoso mais por causa da beleza do que por qualquer outra característica. Então a matemática é isso ela é lógica é como se você estivesse trabalhando num mundo que não é o nosso é um mundo perfeito e ao mesmo tempo é um digamos assim é discutível se ela a gente descobre a matemática a matemática nesse sentido já existiria se nós estaríamos descobrindo né ou se a gente está fazendo a matemática ou seja se ela não existe nós estamos criando coisa nova qualquer uma das duas respostas que for verdade é ótima e atrai qualquer pessoa para realmente gostar da matemática existe uma barreira aí com a matemática que está no nascedor tem a ver com aquela conversa que eu falei sobre a aula que eu dei aos meus filhos é que num certo momento a tia né dos meninos diz que matemática é difícil e os meninos acreditam em tudo que a tia diz então matemática passa a ser uma coisa difícil mas se você prestar atenção antes desse fato de ela dizer que a matemática era difícil eles achavam matemática ótimo e fácil é impressionante realmente uma mudança não é causada por uma barreira da matemática que é causada por uma barreira do ensino da matemática se você não tirar essa barreira todas as pessoas vão gostar de matemática e vão chegar a um nível de matemática que seja no mínimo suficiente para que você exerça a sua cidadania de uma forma adequada há três anos atrás eu visitei o gabinete do professor Manfredo que tem sido meu colaborador a vida inteira e ele disse eu tenho dois problemas que eu queria lhe propor eu disse diga eu tenho um é um problema muito bonito mas deve ser difícil o outro é um problema muito feio mas que eu acho que dá muito leite vai ser um problema que vai gerar outros problemas e fácil de trabalhar qual você quer que eu lhe diga primeiro ele me diga o bonito aí ele me deu o problema ele me disse o problema eu não quis nem ouvir o outro eu nem quis nem ouvir o outro porque o problema realmente era assim ele disse você pega suponha que você tem uma superfície que é dada por uma equação polinomial igual a zero um polinômio igual a zero polinômio de três variáveis igual a zero e você suponha que isso representa uma superfície e você suponha que essa superfície é uma superfície que tem uma característica de ter uma certa curvatura constante pergunta quais são todas as superfícies que satisfazem essa condição isso é lindo eu vou resolver eu passei três anos para resolver esse problema era difícil mesmo mobilizei Deus e mundo porque eu pensava primeiro que era um problema de álgebra porque era polinômio devia ser um problema de álgebra e estudei álgebra muito mais do que eu tinha estudado na vida ia todo dia conversar com o Carl Otto St que é um algebrista lá do IMPA não adiantou nada até que em certo momento me convenci não não é álgebra vai sair de outro jeito aí fui trabalhando 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 aí achei uma solução o paper deu 70 páginas que em matemática é impossível publicar aí eu fiquei continuei tentando 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 aí de repente a gente conseguir simplificar a prova e hoje ela tem oito páginas né hoje e bem publicado muito bem publicado muito bem publicado o Júlio de França e o Jôme eu fui expor na matemática mas agora é só oito páginas eles me deram cinquenta minutos para expor com trinta eu já tinha ensinado mas diga qual o teorema pessoal não diga qual o teorema quais são quais são as refícies só são as esferas os cilindros e os planos o resto não existe bom pessoal chegamos ao final eu gostaria em nome da Seara da Ciência agradecer por demais a participação do professor Lucas professor Jader professor Pacelli muito obrigado por terem vindo prazer foi nosso eu queria agradecer a Seara da Ciência por ter me convidado a Seara da Ciência a Seara da Ciência e a Seara da Ciência e a Seara da Ciência a Seara da Ciência e a Seara da Ciência e a Seara da Ciência